O curso está sendo desenvolvido da seguinte forma, ninguém aqui está formando engenheiro ou programadora, mas sim a gente está ensinando a eles a como serem capazes de fazer o que eles querem através da robótica. Essas pessoas estão sendo capacitadas através da informação, então todo mundo aqui está fazendo parte do mesmo grupo em que está conhecendo essas habilidades e todo mundo partilhando junto. Afinal, se eu tenho uma maçã e te dou essa maçã, eu fico sem maçã. Mas se eu tenho uma ideia e você me dá uma ideia, nós dois ficamos com duas ideias. Cada um deve fazer e tem habilidade para fazer essa coisa. Afinal, todo mundo aqui deve vir a makers, não engenheiros, programadoras. Porque eu entrei com esse intuito de começar a aprender novas coisas. Isso é uma experiência muito boa porque é um assunto que eu nunca tinha estudado antes. As aulas, a gente vem com muitas integradas. Está sendo show!